E aí, gente boa? Tudo bom com vocês? Então, eu quero falar agora a respeito de um assunto que é interessante a gente abordar sobre isso e tem a ver com uma pergunta que o irmão fez para mim a respeito da morte de Jesus. Jesus morreu numa cruz ou ele morreu em uma estaca, conforme ensina a testemunha de Jeová? Isso tem uma relevância? Tem uma relevância quando você ensina que quem prega que Jesus morreu numa cruz está ensinando o paganismo, que é a ideia das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, elas ensinam que todo aquele que fala que Jesus morreu numa cruz, ele está dizendo que Jesus morreu numa cruz pagã. Não é o mesmo Jesus. Jesus não morreu numa cruz. Jesus morreu em um único pedaço de pau, uma estaca. Então, eu quero ler para vocês aqui um texto, e eu não vou me prolongar nesse assunto. Eu vou ler para vocês aqui esse texto, e eu vou aumentar ele aqui para você acompanhar comigo na leitura. Então, eu vou aumentar o texto aqui, eu vou ler, e aí você me ajuda comigo. Olha só. É o texto de Lucas 23, 21, que diz assim, Traduzem esse texto assim, seja pregado numa estaca. É o que eles dizem. Seu objetivo com isso é referendar um ensino que diz que Cristo foi morto em uma estaca de tortura, e não em uma cruz, como tradicionalmente se defende. Na análise que fizemos do termo grego, que define o instrumento empregado na morte de Cristo, estauros, constatamos que, além do idioma original, a filologia grega ensina que estauros pode ser traduzido por pau, estaca, instrumento de suplício ou atíbulo, que é o testamento cruz. Está ali a fonte do dicionário grego português, Isidro Pereira, página 527. Embora existam, em outros idiomas, vários termos que servem para interpretar estauro, é certo que os dicionários que defendem o grego poiné sempre definem que, no Novo Testamento, seu significado é cruz, com referência quase exclusiva ao instrumento de martírio de Jesus. Além disso, existem duas fontes que dirimem a questão, a bíblica e a histórica. A primeira corrobora com a segunda. Então, a cruz era um instrumento de execução usado pelos seguintes povos, assírios, persas, inícios, egípcios, gregos e romanos. Geralmente, era composto de duas partes de madeira sobrepostas na qual se amarravam ou pregavam os luminosos. No século I, usavam-se, pelo menos, três partes diferentes divinas. A saber, cruz latina, cruz de Santo Antônio, em forma de T, e cruz de Santo André, em forma de X. Aprendemos isso com a fonte histórica, que eu corroboro com a fonte bíblica, como é Marcos 15 e 26, de onde se deprende que a cruz na qual o somador foi assustificado era do modelo latino. A versão da estaca jeovista não resistiria ainda às palavras de Tomé acerca de Jesus. Tomé afirmou, se não visse o sinal dos cravos nas mãos do mestre, jamais queria em sua ressurreição. Duas mãos sobrepostas em uma estaca poderiam ser fixadas com apenas um cravo. Aliás, é desta forma que a sociedade da torre de vigia ilustra seu Jesus estacado. Então, você observa aí o seguinte, olha só, primeiro nós temos uma prova histórica. Vinícius, assírios, romanos, gregos, egípcios, essas, todos eles já tinham o costume de condenar os infratores com uma morte de cruz, a cruz latina. Isso não é um instrumento único, exclusivo dos romanos. Então, o que acontece é que, pelo fato desses povos pagãos fazerem esse tipo de juízo, aí eles acharam que não pode não, não pode, já que esses povos crucificam dessa forma, então não pode, Jesus não pode morrer assim. Mas é uma interpretação gratuita, não pode porque eles não querem, porque Jesus morreu assim. A forma da cruz não é em homenagem a um Deus pagão. A forma da cruz é um tipo de condenação. Imagina, por exemplo, o chicote, a pessoa ser chicoteada é uma forma de punição que esses povos faziam. Os assírios faziam, os persas faziam, os gregos, os romanos faziam. Então, Jesus não foi chicoteado, porque seria uma forma de castigo pagão também? Então, o que for usar esse tipo de raciocínio? Condenação pagã. Você chicotear a pessoa é uma condenação pagã, que os pagãos faziam. Isso também estava dentro de uma condenação a qual Jesus foi inserido. Por isso, ninguém diz que ele não foi chicoteado, um chicoteamento chicoteado. Ademais, nós temos aqui o texto de Márcio 16, que também diz sinal dos cravos. Sinal dos cravos não pode ser com a mão assim. A mão assim não precisa de dois cravos. Dois cravos, plural. Então, ele foi pregado nas duas mãos. Uma aqui e outra aqui. Se é no posto, não pode ser na mão porque não aguentar e arrasgar. Os pés dele estavam sendo segurados ali. Tanto que estava sendo segurado que, se ele não morresse até um determinado horário, as pernas seriam quebradas. Então, ele estava sentado com os pés pendurados, gravados, e ele estava sendo sustentado. Não era o braço que sustentava o corpo, era o corpo mesmo sustentando ele. Ele meio que um pouco sustentado ali, de uma forma meio que sentada assim, com os pés juntos, pendurados e apoiados nas mãos. Se fosse a mão que sustentava o corpo, não precisava quebrar os pés. Os pés deles iriam ser quebrados, porque os pés estavam sustentando a mão. Então, dizer que foi no curso porque se fosse na mão ia rasgar, não rola isso daí. Até porque também havia sacrifícios em que as pessoas estavam sendo crucificadas e o braço enrolava. Eu colocava aqui uma corda para justamente o braço não ceder, o corpo não cair. Depende do peso também. Então, colocava uma marra ali junto ao tronco para que o braço não viesse ceder. Então, dizer que o texto diz mãos, não diz pulo, não diz mão, não diz braço, não diz mão. Bom, uma outra coisa também é com relação ao texto que diz que ele tinha aquela placa com os três idiomas e Yeshua Nazareno, Jeque Judé, Jesus Nazareno, rei dos judeus, aquela placa estava em cima da cabeça. Se Jesus tivesse crucificado com as mãos para cima, a placa não estaria por cima da cabeça, a placa estaria por cima das mãos. Não faz sentido colocar a placa por cima da cabeça com a mão cobrindo, os braços cobrindo. Então, para dizer isso, que a placa está por cima da cabeça, no mínimo, os braços deveriam estar não em cima da cabeça, mas do lado, que é aonde a gente crê que Jesus, como Jesus foi crucificado. Um ponto histórico aqui, a gente pode observar no Êxodo, Êxodo 12, 7, que diz que Jesus tomaram do sangue e poluam em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então, lá no Egito, quando o povo já estava lá preso, negativo, no Egito, Deus mandou que colocasse sangue nos umbrais e nas vergas da porta. Se põe sangue no umbral e põe sangue nas verdas, o que você está dizendo? O que você está dizendo? O que é? O sinal de cruz. O sinal de cruz. Além disso, afrontar os deuses do Egito, porque, segundo a arqueologia, no Egito, eles colocavam imagens, tinham desenhos e gravuras e imagens dos seus deuses nas portas para proteger. Então, além disso mostrar uma cruz, também é uma afronta para dizer para os egípcios, olha, quem realmente protege é o sangue do cordeiro. Jesus também é uma afronta do Pascual. Nós temos que ter nenhuma outra figura que Deus manda o povo de Jael fixar as suas tribos de maneira que formasse uma cruz. Está ali os teixos de leste e oeste, de norte e de sul, todas as tribos. E quando formadas desta forma, que está ali, números 2, 13 e 9, 18 e 24, 31 e de 10 a 16, quando a gente vê essa formação, a formação fica desse jeito. A formação das tribos de Jael, da maneira como está ali, pelos números dos filhos das tribos, ficaria dessa forma, em forma de cruz com o tabernáculo ali, no centro. Então, a gente enxerga essa figura, nos umbrais ali da porta dos judeus no Egito, enxerga a figura da cruz na disposição das tribos de Jael, com o tabernáculo ali no meio, a gente enxerga a figura da cruz também no tabernáculo. O tabernáculo, a forma como está colocada ali, os utensílios do tabernáculo, também apontam para uma forma de cruz. Veja aí o átrio, junto com o altar de bronze, a bacia, o candeeiro, já no santo lugar, os pães da proposição no santo lugar, o altar de ouro, o altar de incenso, e no certíssimo lugar está ali a arca da aliança, o perubim. Então, até a posição, gente, interessante, até a posição dos utensílios que estão ali no tabernáculo, formam, olha a posição deles ali, formam também o sinal de uma cruz. Também formam ali o sinal de uma cruz, a posição ali do tabernáculo. Agora, existe uma célula, na verdade, não é uma célula, no início é uma laminina, é a proteína. Existe uma proteína no nosso corpo, e olha o que essa proteína faz. A laminina é uma proteína que é a parte da matriz extracelular, presente na membrana basal, com funções específicas. Ela é responsável por manter as células unidas e permite que estas células saibam qual é a função a determinar no organismo. é tipo uma barra de ácido humano que mantém as membranas juntas. Então, ela faz essa colagem, ela mantém as células unidas, mantém as membranas juntas. Ela tem essa função desempenhando no organismo, essa unidade. Essa proteína, a laminina, ela traz a unidade do corpo. É ela que tem a função de fazer com que todos os membros, membranas juntas, trazem essa unidade. Então, ela, principalmente, cola as células, tais como os de revestimento do estômago intestino. Isso mantém as células no local em que lhes permite funcionar corretamente. A estrutura da laminina é muito importante para a sua função, tal como acontece com todas as proteínas. Mas a laminina, com a função dela no corpo humano, faz com que todas as células, essas membranas ficam coladas juntas uma na outra. Trabalhem juntas. A função dela é tornar as membranas juntas. E olha aqui a laminina. Olha o formato da laminina. Ela tem um formato de cruz. E tem uma proteína que ajuda a prevenir e restaurar as lesões graves causadas por acidentes. Então, além dela manter junta, ela restaura as lesões feitas ao corpo. Ela repõe ali as lesões no meio da restauração. Então, ela é um instrumento de unidade e é um instrumento de cura e de restauração do corpo. A laminina. E o formato da laminina é justamente o formato de uma cruz. que todos os seres humanos têm. Todos os seres humanos têm. A laminina faz... Ela tem um propósito. A sua proteína tem um propósito. Ela tem juntas as membranas e restaurar e curar as lesões causadas por acidentes. Apenas uma curiosidade. É uma curiosidade que existe alegria. Então, você veja que na história, na ciência e na Bíblia, profeticamente e na Patrística, que a Patrística também é feita que Jesus tinha morrido em uma cruz. Desta forma, os senhores de Jeová não têm argumentado. O que eles têm é simplesmente uma alegação de conta, uma alegação de fundamento, baseado naquela questão de que assim os pobres pagãos fazem isso, então isso não é de Deus. Isso daqui, a crucificação dele não pode ser dessa forma. Na realidade, punição é punição. Imposto é imposto. Isso acontece em povos pagãos e povos não pagãos. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena ministração. Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.